Em São Paulo, a Agência Nacional de Energia Elétrica fez o último leilão de transmissão de energia do ano. Companhias estrangeiras arremataram parte dos lotes. Foi um leilão de recordes. Pela primeira vez na história da Aneel, o deságio ultrapassou a marca dos 60%, o que significa que os investidores competiram e a escolha foi ter lucros menores para garantir a concessão. Participaram 38 empresas com mais de 10 competidores por lote, a maior média histórica de participantes. Foram leiloados todos os 12 lotes, localizados em 12 estados das cinco regiões do país. A grande vencedora foi a CETEP, controlada pela colombiana ISA, que venceu o primeiro lote no Rio Grande do Sul, o sexto em Mato Grosso do Sul e São Paulo e o sétimo em Minas Gerais. Os investimentos da companhia devem somar 1 bilhão e 300 milhões de reais, 32% do total. Com a concorrência acirrada, os investimentos de 4 bilhões e 200 milhões de reais estimados pelo governo se concretizaram. Além de expandir a infraestrutura do país e de levar energia a mais pessoas, a expectativa é de que a conta de luz fique mais barata e que cerca de 10 mil postos de emprego sejam gerados. É um sinal não só positivo no sentido do emprego, mas também da movimentação da economia como um todo. Esse leilão de hoje teve uma participação expressiva de empreendimentos no Nordeste do Brasil. Isso também é significativo, apesar de todas as regiões do país, de certa forma, estarem ali contempladas, mas teve uma presença bastante importante no Nordeste. O leilão foi de ampla concorrência e entre os investidores estrangeiros se destacaram, além da Colômbia, Canadá, Portugal, Espanha e China. O diretor-geral, Daniel, destaca que também houve espaço para investidores menores, por causa da diversidade dos empreendimentos oferecidos. O setor elétrico brasileiro se consolida como uma rota de investimento nacional e internacional. Foi o que podemos extrair do evento de hoje, nesta manhã, aqui em São Paulo.